O que é que merece ir a Ibiza? Porque acho que só a Ibiza é que ficarei a conhecer mesmo como o prazer de conduzir uma coisa destas. Que isto nem é a carne, nem é a moto. Que é a direita. Direita? Pronto. E conduzir numa ilha, acho que só mesmo com uma coisinha destas. Foi um bocado buraco nas lombas, mas pronto. E já agora para receber-se a lombas da Ibiza, como é aqui, para 5 cogumelos. Eu ia voltar aqui. E agora já para voltar à base? Sim, é isso também.